de produtos rei de ouro, olha lá em casa, todo dia o cuscuz nosso de cada dia, não é, tem que ter em casa aquele ovinho com aquela manteiga pra sua mãe, e o bafuzinho do cuscuz, não é, não é ó, derivados de milho, produtos derivados de milho tem que ser rei de ouro quando você chegar no supermercado, que pegar lá na prateleira do supermercado, essa aqui ó lembre de mim, viu, aqui ó, cuscuzinho tem que ser rei de ouro, derivado de milho tem que ser do rei de ouro aquele, são vários produtos que tem o rei de ouro, tá, é uma empresa genuinamente paraibana 36 anos gerando emprego e renda na nossa Paraíba, uma salva de palmas pro produto rei de ouro gerando emprego pro paraibano, e tem aquela batata, olha, tem aquele, esse aqui eu gosto de tomar uma com esse aqui ó qual é? é, 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 vou achar lá de Nino de Paula com esse aqui ó, é o de pimenta, é o de pimentinha isso é bom demais, homem, olha, produtos rei de ouro sempre na sua mesa, em todos os momentos quando chegar no supermercado, se não tiver isso aqui, olha pro dono e faça, né, olha pro dono aí você faz, hum, hum, olha aí ó, produtos rei de ouro, esse aqui eu tenho em casa é bom demais, é um pouco de fardo, tá, falei de produtos rei de ouro a tia de magra disse que é desse jeito, chega